Eduardo Mendes, eu gosto muito É o Capitão Cruz Pacha preta da putaria É o DJ Sky que tá Moleque Pete Fusatown Caprichou na marquinha O clima ficou gostosinho Caprichou na marquinha Pra ficar mais gostosinho Vai de ladinho De ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho, de ladinho Vai de ladinho De ladinho, de ladinho Vai de ladinho De ladinho, de ladinho Direita, esquerda, esquerda Direita, direita Esquerda, esquerda, direita Geral nesse passe Quer passar rá nessa rapeta Geral nesse Vamos para mais forte aí Direita, esquerda, esquerda Direita, direita Esquerda, esquerda Esquerda, direita Geral nesse passe Quer passar rá nessa rapeta Geron de si pas sic é Basahane, Zaha Betta Baban, 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 Baban Baban, 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 Baban Caprichou na marquinha, o clima ficou gostosinho Caprichou na marquinha pra ficar mais gostosinho Vai de latim, de latim, de latim, de latim, de latim, de latim Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita Geral nesse passe, quer passarra nessa rabeta Geral nesse... Vambora mais forte, hein! Direita, esquerda, esquerda, direita Geral nesse passe, quer passarra nessa rabeta Geral nesse passe quer passarra nessa rapeta Direita, esquerda, esquerda, direita Geral nesse passe quer passarra nessa rapeta Geral nesse passe quer passarra nessa rapeta